Começou a desconfiar, Isabelle, a partir do segundo depoimento dele aqui na delegacia, onde algumas informações que ele passou não eram bem aquilo que ele já tinha falado anteriormente. E o pai da vítima também esteve aqui e logo depois ele recebeu a informação da suspeita dela ter sido enterrada dentro da casa que eles estavam construindo. Para que você tenha uma ideia, a diferença de idade entre o marido, o Gessé de Souza, e a Ana Júlia, era de 22 anos e ele se demonstrava um homem possessivo. Para falar do assunto, a gente conversa agora aqui com o delegado titular da 58DP, doutor Williams Batista. Doutor, claro que nesse momento, boa tarde para o senhor, o que vocês aguardam é o laudo do Instituto Médico Legal para que vocês possam ter aí mais robustez nesse crime bárbaro, mais uma mulher vítima de feminicídio no estado do Rio de Janeiro, doutor. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, doutor Amin também. Exatamente. Ontem nós realizamos uma perícia no local, essa perícia contou com o apoio importante, fundamental da delegacia de homicídios aqui da Baixada, mas o laudo do IML, uma vez que a perícia de local se prende mais a elementos no entorno do corpo, elementos da residência ali que foram encontrados, é o laudo do IML que vai esclarecer com mais robustez para a gente qual foi a causa da morte da Ana Júlia. Eu vou chamar a Isabelle Benito que está no estúdio, e até o doutor Marcos a mim, para participar desse bate-papo com a gente, lembrando, tá, Isabelle, que o Gessé, o suspeito de ter cometido o crime, você falou que ele chorou, mas foi um choro sem lágrimas aqui na delegacia. E ele também se demonstrava uma pessoa muito seca depois desse crime aí, depois mesmo dela ter sido encontrada morta. O doutor Williams está aqui e também conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Boa tarde, doutor, obrigada pela participação. Eu gostaria, e muita curiosidade mesmo, porque esse caso começou a chegar para a gente no final da manhã, os detalhes. Ele primeiro registra como desaparecimento, mas a polícia já... em que momento a polícia começa a desconfiar das atitudes dele? Em que momento a polícia começa a apontar para o caminho que a gente viu agora? Boa tarde, Isabelle, novamente. Então, esse caso foi registrado aqui na delegacia na tarde do dia 17. Eu estava no segundo andar, a equipe de plantão prontamente já desconfiou do relato. Ele veio para a delegacia acompanhado do pai, da vítima, mas foi o pai que o conduziu para cá. Inicialmente ele não tinha registrado, apesar de todo o histórico esquisito do dia anterior. Quando o plantão desconfiou do comportamento dele e do que eles estavam relatando, eles me passaram a ocorrência. Eu inicialmente conversei com o pai, questionei a respeito do histórico de vida da Ana Júlia. Ela nunca tinha desaparecido, ela era uma mulher muito correta, tinha dois empregos, estudava, tinha uma rotina basicamente de trabalho, casa. Isso já começou a acender um sinal de alerta. Em seguida eu desci, passei a conversar com o Jessé, até então era uma suspeita muito superficial, e eu questionei a respeito da rotina dele entre o dia 16, que foi o dia que ela de fato teria desaparecido, e aquele momento que ela estava registrando. Ele relatou tudo calmamente, friamente. Em determinados momentos, quando eu questionava algum detalhe mais específico dele e dela, ele chegava a rir, uma conduta muito fria, especialmente para quem estava registrando o desaparecimento da própria companheira. Esse depoimento, essa conversa, levou um tempo bastante razoável, e eu ia perguntando passo a passo dos momentos, dos instantes que ele teve com ela e teve no trabalho. Já na parte da tarde, ainda do dia 17, as desconfianças foram aumentando e eu fui ao local onde eles residiam. No local, inicialmente, eu não achei nada de muito suspeito, né? Ele ainda sustentando aquela história de que no dia anterior eu não tinha encontrado com ela, apesar do questionar o Jessé, sua esposa desapareceu, não deu notícia, se você não falou com ela o dia inteiro, como é que pode você... Dormiu e ela não chegou, acordou de madrugada e ela não chegou, saiu no dia seguinte e ela não chegou. A Câmara de Segurança mostrou ela chegando em casa? Mostrou ela chegando em casa. Então, eu fui ao local, nada de suspeito foi encontrado, e as diligências seguiram no dia 18, já com um relatório a respeito de possíveis imagens que poderiam ser localizadas. A gente não conseguiu ainda no dia 17, porque já era noite nesse momento. No dia seguinte, já entrando no dia 18, nós tivemos informações a respeito do histórico de uso do cartão RioCard dela, que apontava que ela foi para casa. Tivemos acesso a algumas câmeras, outras precisam ser colhidas, que apontavam que ela realmente foi para casa. E ele foi conduzido novamente para a base, aqui para a delegacia, prestou um novo depoimento, esse depoimento ainda mais minucioso com relação aos horários. E eu questionei, você chegou em casa por volta de 6 horas. Ela já estava em casa e ela saiu, o celular dela indica que ela saiu depois, você estava lá. E ele, não, eu não tive contato com ela, eu não vi, eu não vi, tudo muito esquisito. Nesse momento, o pai dela informou que possivelmente o corpo dela havia sido encontrado num cômodo da residência, enterrado em um local que estava passando por obra. Então, eu fui ao local, realizando essa perícia que eu já citei, e ao retornar para a base, eu autoei flagrante pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. E o que ele falou, doutor, quando vocês desmascararam? Quero saber, porque assim, a negativa, né Marcos, é assim, diante da polícia, porque estou impressionada, porque assim, mente, tem câmera, o delegado vai questionando, eu sei como vocês trabalham, e ele friamente dá risada no momento que sua esposa está desaparecida, mas no momento que você traz a história, já sabe o que aconteceu, já encontraram o corpo num cômodo da casa, o que ele fala? Quando a gente retornou para a base, ele mudou totalmente, né, a partir do encontro, não demonstrou sentimento, não começou a chorar, como se fosse algo que não tivesse nenhum tipo de envolvimento, ele ficou relativamente tranquilo, e eu falei, e aí cara, você já prestou um segundo depoimento, se tem alguma coisa a acrescentar, o corpo dela foi encontrar na sua casa? Passei, continuei com os questionamentos, e nesse momento ele entrou, eu diria, num misto entre negação, como se não lembrasse o que tinha acontecido, na noite da segunda-feira, entre a noite de segunda e a manhã de terça, e passou a não falar mais, aí já não contribuiu mais com a investigação, como vinha prestando depoimento antes. A princípio, um homem possessivo, né? É, nós ouvimos, obviamente, porque a família estava toda envolvida nas buscas por ela, nós ouvimos informalmente, bastantes amigos e familiares dela, indicavam que ele era um homem muito fechado, muito reservado, para vocês terem uma noção, a mãe dela nunca foi na casa onde eles viviam, apesar do tempo de relacionamento. Então, era um homem que não gostava que ela saísse, era um homem que, quando ela saía, ele não acompanhava, tinha alguns comportamentos que indicavam uma certa posse pela Ana Júlia, sim. Não gostava que ela saía, mas ela tinha dois emprestos para sustentar o vagabundo, né, doutor Marcos? É típico, né? Exatamente, Isabelle, boa tarde, boa tarde, meu amigo William Batista, boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Isabelle, eu estava vendo o doutor William falar, né, Tem vasta experiência em crime de homicídio, já foi da delegacia da Baixada, já foi da delegacia de homicídio da capital também, conhece muito do assunto, e por incrível que pareça, não me surpreendeu, porque eu já tive um caso muito parecido na delegacia de homicídio de Litoral em São Gonçalo, em todos os aspectos, inclusive da família quase impelir o companheiro ou marido da vítima, aí da notícia do desaparecimento, né, e toda essa dinâmica, e ela estava enterrada no quintal. Meu Deus. E enquanto a gente estava fazendo as buscas, ele estava jogando, vendo o jogo do Flamengo num bar próximo, né, a equipe saiu da casa quando achou o cadáver e foi até o bar para dar voz de prisão. Então, muito parecido, Isabelle. Você vê a frieza dessas pessoas, né, é muito mais do que só um assassinato. Você vê o comportamento dela depois do homicídio, o comportamento dele durante as investigações, na frente da autoridade policial do Dr. William Batista, a frieza que essa pessoa demonstra, é inacreditável que a gente sabe, né, como é a legislação brasileira, que esse cara vai ter, por exemplo, um benefício de progressão de regime. Esse cara não pode ter acesso mais ao convívio social. Ao convívio social, ainda mais com mulheres, né? Exatamente. Você percebe, Isabelle, que além de cometer o crime, ele tem a frieza de se comportar depois de cometer um crime. Não foi, assim, um crime passional, não foi um momento de raiva, não. Foi algo planejado, algo meticulosamente executado. Ele ocultou o cadáver, ele foi à delegacia, ele ficou na frente do delegado montando uma história inverídica, uma história mentirosa, e mesmo assim sustentou essa história até que foi desmasquerado pela brilhante investigação do Dr. William. Dr. William, eu sei que é duro fazer uma pergunta dessa, 10 para o meio-dia, mas ele quebrou o chão da casa, ele enterrou o corpo, ele não fala. Mas qual foi a dinâmica que a polícia, com as provas que tem, com a chegada, montou no inquérito para prender ele em flagrante? O local lá não é um local que possui muitos vizinhos, então nós não conseguimos ainda estabelecer se aquela parte onde ela estava enterrada, que era um cômodo, é uma ladeira, então naturalmente é uma ladeira um pouco íngreme, tem uma diferença ali de altura, parte desse cômodo está só no barro, encostando na montanha. A gente não sabe se ali havia concreto e ele quebrou, aparentemente, não é isso que aconteceu, aparentemente o Rio de Janeiro já estava no barro para futuramente ser concretado. E ele se aproveitou daquela região do barro ali para cavar um pouco mais e enterrar o corpo dela ali. E sabe o que chama a atenção, Isabelle? A gente fala de uma jovem de 22 anos, que tinha todo um futuro pela frente, que estudava e trabalhava em dois empregos, e com o sonho de ter uma casa melhor naquele local, acreditando que aquele homem poderia ser o homem ali da vida dela para continuar aquela relação. Só que o próprio doutor chegou a destacar aqui, por quê? Familiares chegaram a falar, né doutor, que algumas vezes eles perceberam uma mancha roxa no braço, ou ela deixando de ir a algum local porque ele não queria que ela fosse. Isso já acaba sendo uma característica da pessoa que é vítima de violência. Qual o conselho, o recado que a gente manda ainda para as mulheres hoje, que são vítimas desse tipo de crime e que vem subindo a cada dia? O conselho é sempre que não espere chegar ao nível mais grave de violência. Xingar, ameaçar, se apropriar de bens da mulher, tudo isso é violência doméstica, tudo isso é violência contra a mulher. Então, qualquer, por menor que seja, qualquer indício de uma violência, de qualquer natureza, que a pessoa, que a mulher procure imediatamente a delegacia, ou até mesmo as pessoas que estão no entorno, façam essa comunicação. Eu vou perguntar mais sobre a investigação, mas eu quero só abrir aqui um parênteses, porque são três homens falando com uma mulher apresentando. Caio, não importa se ela era uma jovem de 22 anos, com sonhos, não importa se ela era o que dizem a mulher correta, que trabalhava em dois empregos, não importa. A mulher hoje de 40, 50, a menina de 18, a mulher de 25, a mulher que tem emprego, a mulher que tem casa, qualquer uma de nós pode ser vítima de um relacionamento abusivo, tóxico. Ninguém merece morrer de qualquer forma pela mão do outro, ainda mais quando você tem dentro da sua casa o próprio inimigo. A narrativa do Dr. William, de virar e falar o seguinte, que nem a mãe dela, conhecia a casa. Você vê como é uma questão que muita gente passa hoje, ah, mas a sua mãe, mas a sua família, não tem problema, as pessoas têm conflitos familiares. Você não é obrigado a gostar de sogra, de sogro, você não é obrigado a ter um relacionamento, mas assim, impossível você não perceber um relacionamento como esse. A proibição, o afastamento da família, o afastamento das amigas, isso era um comportamento típico dele. Inclusive, a narrativa do Dr. William diz da chegada do pai com ele. E eu imagino pela experiência da sua equipe, o próprio comportamento aqui, como disse o Dr. Marcos, que no caso que ele investigou foi muito próximo a isso, o próprio comportamento da família diante daquele que seria o seu gerro, já também mostra indícios desse tipo de relacionamento, né, doutor? Isso, com certeza, exatamente. Os familiares relataram esse distanciamento. Quando eu comecei a perguntar a respeito da natureza dele, como ele era, a palavra que eu mais ouvi é que ele era estranho e fechado. Alguns não relataram, até porque não convivia, ele não permitia tanto esse convívio com a família. Não relataram situações de violência física, propriamente ditas, mas relataram sempre isso, que ela saía sozinha, às vezes, que ele não costumava gostar ou permitir, né, o absurdo que é ter que falar sobre permissão para sair ou não com as amigas. Mas era basicamente esse o comportamento dele com relação à Ana Júlia. Até agora ele não confessou o crime, ele foi autuado em quê? Ele foi autuado pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. Zabé. Ô, doutor, deixa eu só perguntar uma curiosidade, que eu tenho a reportagem pronta aqui, eu vou chamar, mas eu sei que muita gente quer conversar com você, e eu sei que a gente saiu na frente aqui, eu tenho consciência do bastidor, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Naquele chão de barro que você falou, que é próximo a encosta, onde vocês encontraram o corpo, ele tentou de alguma forma, vou falar aqui um palavreado, não sei se eu aprendi isso com os delegados aqui, ou de chavar, ou tentar mudar, ele jogou galho, que nem do outro caso, que tem duas semanas, ele tentou jogar alguma coisa para disfarçar ou não? Ele se achou que não ia ter, ninguém ia dar o bote na casa dele, ele achou que ele ia passar batido? Não, a gente já tinha ido na casa logo no primeiro momento, naturalmente como tudo estava em obra, não chamou tanta atenção, e já era de noite, então não havia material para fazer alguma busca ali, estava muito escuro ainda, isso acabou sendo feito no dia seguinte. Ele cavou mais fundo do barro, do que já estava, e depois jogou uma camada de barro relativamente profunda por cima, e estava batido, como se realmente fosse uma, eu diria, eu não entendo tanto de obra, mas eu diria que praticamente ele tinha como se fosse preparado o terreno, para em um momento futuro, talvez acreditando que a investigação fosse esfriar, concluir aquela obra, talvez até concretar aquela região ali, o que dificultaria ainda mais a localização do corpo. Nenhum indício de outra pessoa ter ajudado ele nesse crime? As investigações ainda são muito recentes, a gente tem bastante coisa para fazer ainda, especialmente relacionadas à imagem, relacionadas a algumas questões técnicas, que a gente precisa manter em sigilo agora. Até o presente momento, a gente não tem nada de muito concreto sobre outra pessoa ajudando, especialmente no feminicídio. Talvez depois, na continuidade do que ele fez, possa ter, mas ainda é muito precoce falar. A primeira análise feita no corpo da Ana Júlia, tá, Isabela? Apresentava uma lesão na cabeça dela, e o Marcas desganadura. Então ela pode ter sido vítima desse tipo de crime, mas o laudo do IML vai ser entregue nos próximos dias, aqui na D58DP. Isabela Benito. Isso que eu ia perguntar, mas você já respondeu, vocês não podem falar, é óbvio, mas é óbvio que não teve ajuda de ninguém, é um feminicídio. Como a gente mostra aqui várias vezes. Pode ser que alguém tenha ajudado a enterrar? Não sei. A experiência do Dr. Willian é muito grande nisso. É desvotar tudo. Então a gente, como está no início das investigações, a gente não pode afirmar se realmente, a princípio, via de regra, o feminicídio, a pessoa não tem nenhum tipo de ajuda. Mas a gente não pode cravar isso, porque as investigações estão no começo, imagina o Dr. Willian cravar isso, e mais à frente a investigação revela um segundo ou terceiro componente. Para o delegado não dá, e a obra assim, mas foi ele. Vagabundo, safado. Foi ele, sem dúvida que foi ele. Se ele teve auxílio ou não na ocultação de cadáver e tal, aí só as investigações gerão. Aí o Dr. Willian vai conduzir muito bem isso aí. Ô Dr. Willian, deixa eu só te perguntar uma coisa, e você bem direto aqui, nos bastidores da história, eu sei que não dá para vocês, e eu aprendi muito com os meninos, que uma coisa é a gente achar, aquele que vocês acabam fazendo justiça logo de cara, que prendeu o cara, porque tem histórico, isso e aquilo. Mas precisa ter provas. Eu entendi que é preciso ter provas técnicas, no seu caso, você prendeu em flagrante quando encontrou o corpo. Mas você já desconfiava dele logo no começo? Já deu para perceber? Sinceramente, eu desconfiava, Isabelle. Sinceramente, eu desconfiava. Especialmente quando eu comecei a conversar com ele. O comportamento dele era totalmente incompatível com uma pessoa que está com a esposa desaparecida. A mais importante frisar, quando ele veio registrar, ela já estaria desaparecida há quase 24 horas. Era muito tempo. E ele, nesse período, ele não teve nenhum comportamento que indicasse tentar localizá-la. Como eu já falei, ele chegou em casa no horário que ela chegaria, ela não chegou, ele foi dormir. Ela ainda não estava. Ao longo da madrugada, ele acordou. Ela não estava. No dia seguinte, ele acordou e seguiu a vida normalmente e ela não estava, segundo ele, inicialmente. Então, eu perguntava, você não achou nada esquisito? E ele, não, eu não falo tanto com ela. E as conversas entre eles dois não mostravam isso. Mostrava que ele tinha uma interação com ela, como qualquer casal possui. Então, sendo bem sincero, logo no primeiro contato com ele, eu já desconfiava dele, sim. As próprias imagens, as câmeras de segurança apontavam, ela chegando em casa. Olha ali, ó, Marcos, na TV, a doutora William, ele fez uma postagem para compartilhar porque ela estava desaparecida com foto dos dois. Gente, é isso? É isso, doutora William? É, não só isso. Ele fingiu ajudar, acho que a gente já pode dizer isso, ele fingiu ajudar em diversas outras diligências, não só com a publicação em rede social. Doutor Marcos... De alguma forma ele tentou levar vocês para outro local para tentar esconder ali a vítima, né, que estava no terreno dele, tentou levar para outro local um outro ambiente para tentar despistar? Não, com a gente não. Com a gente ele ficava sempre negando e falando a respeito da rotina dele, de que não tinha contado, ele firmava muito o PED que não havia tido contato com ela, apesar de tudo indicar, especialmente a estranheza nessa ausência dele de qualquer conduta buscando pelas pessoas desaparecidas, né, antes do registro de ocorrência. Vou fazer uma pergunta que o doutor William e o doutor Marcos vai ficar bravo. Doutor, como eu tenho mais intimidade que o doutor Marcos, vou dizer diretamente. O comportamento, para não ensinar os outros, mas o comportamento tão frio e aquele tão exagerado também, dá para desconfiar, né? A gente já teve casos aqui do que o cara gritava na delegacia, implorava lá em Jacarepaguá, saiu na rua, colocou a carro de som e ele que tinha matado a esposa. É, Isabelle, como eu disse, o doutor William, ele hoje está à frente da 54DP, mas ele já esteve na delegacia de homicídios da Baixada e da Capital. Conhece muito de investigação de homicídios. Então, pelo trato, né? Pela experiência, quando você tem contato... Vocês já sabem. Quando você tem contato com a pessoa, você vê que tem alguma coisa estranha. Você vê que tem um comportamento dela desde a mudança de rotina, porque o desaparecimento ele se dá a partir da mudança de rotina. 24 horas, 48 horas. A pessoa saiu da sua rotina... Você mora com a pessoa, você não sabe. Você já sabe que tem alguma coisa errada, né? Ela devia ter chegado em casa do trabalho, não chegou. Ele dorme, acorda de manhã, ela não chegou ainda e ele fica nessa tranquilidade toda. Não, ele diz... A gente não conversava muito, mas impossível. Mesmo que você não conversa, mas seu casamento está acabando, você tem... Quantas pessoas moravam na casa, doutor William? Só os dois? Só os dois. Só os dois. E não tinha que ser uma casa muito grande, ou seja, uma mosca que vai todo dia na casa da pessoa, ela sabe. Se não vê, ela sabe que ela não está. É muita cara de pau.